Fim dos privilégios. Já é hora de dizer chega na mamata de ex-presidentes. Chega de esquerdista abusar do povo brasileiro. Gente que não trabalha, que não fez nada para o Brasil e que enganou o povo brasileiro. Está na hora de acabar com a mamata de ex-presidentes, que só destruíram e enganaram o povo brasileiro. E você, o que pensa sobre isso? Você acredita que algum presidente prestou na história do Brasil? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Você é um iludido. Você é um iludido.